A programação é para jovens entre 16 e 24 anos. Eles vão passar por uma maratona criativa de três dias. A abordagem é sobre o clima e saneamento básico. A gente está fazendo uma seleção de 90 jovens que vão ser divididos em três grupos. E esses grupos a gente vai trabalhar em três comunidades específicas de Manaus. Uma comunidade de terra firme, uma comunidade de palafitas e uma comunidade de flutuantes. E a ideia é, junto com mentores, cocriar junto com esses jovens soluções inovadoras para esses territórios que têm desafios de saneamento básico. Então os jovens conhecerão essa realidade e apresentarão ideias e prototipar soluções para a questão da água, saneamento e mudanças climáticas. É uma parceria inédita entre a Águas de Manaus e a Unicef, órgão da ONU. Nós vamos, hoje está aberta as inscrições, através do link que nós estamos disponibilizando, onde os jovens se inscrevem, se qualificam. Então os jovens vão ter essa oportunidade, no dia 18 de novembro, conhecer a realidade dessas três comunidades e 19 e 20 desenvolver isso no casarão da inovação Cassina, passar esses dois dias, 19 e 20, desenvolvendo essas ideias e formatando uma proposta de solução para os problemas de saneamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas neste site que aparece na tela. Os jovens vão conhecer de perto a realidade da região. Ainda não